Bom dia, descabelada, bom dia. Quem tá de volta acordou cedo, aí quando a pessoa tem que trabalhar, ela fala que quer dormir até duas horas da tarde, mas quando ela está de folga, ela acorda cedo. Por quê, meu Deus? Então, não adianta ficar na cama mesmo, bora levantar e fazer alguma coisa. Tomando café, gente, tô com fome. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL